Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao canal Hoje trago para vocês mais uma gameplay de Vengloria, isso mesmo Faz bastante tempo que não trago uma nova gameplay aqui no canal Cara, fiquei doente, mas agora estou um pouquinho melhor Já encontramos aqui uma partida que eu espero que eu ainda saiba jogar Vengloria Porque, cara, 3 semanas o cara perde o jeito, hein? Tomara que eu não faça muito feio, mas se fizer feio não tem problema É bom que a gente dá risada Caí em último aqui na fila, então eu não vou ter direito de escolha alguma Vamos ver o que é que sobra aí pra gente, cara Vamos dar uma guardada, escolhe filho de uma égua Ih, eu acho que o cara de lá caiu, ele aceitou e caiu Não, ele deu um ban ali no Ringo Tudo bem, não poderemos utilizar o Ringo E nem a Lyra Opa, eles pegaram o Vox ali Cara, qual será agora os heróis da nossa equipe? Parece que teremos ali uma Petal, é isso mesmo? Ih, rapaz, vamos ver isso aí como é que vai dar, hein? Será uma Petal na Jungle E o Lane, o Lane será, cara, ele tá bem indeciso ali Então quem vai na Lane sou eu Isso aí, bora com a Gwen, cara Faz muito tempo que eu não jogo com a Gwen Eu acho que uns dois meses ou mais que não jogo com essa heroína Vamos ver no que é que dá isso aqui, moleque Tenho que ficar ligado aí, tomar muito cuidado Com aquele taca ali, ele vai encher o saco a toda hora Então bora ficar ligado, já já vou comprar uma mina aí E tá aí, a partida começou Pessoal, pra quem acompanha o canal há mais tempo Se esse aqui não for o primeiro vídeo Já vai notar aí que temos umas pequenas melhorias aí na qualidade de imagem E também temos agora o áudio do jogo que não tínhamos nos vídeos anteriores Isso aí, moleque Agora temos uma qualidade melhor, não só em vídeo Mas também em áudio, do áudio interno, áudio do jogo Bora dar uma avançada aqui Opa, ajuda aqui a farmar, cara Não vou pegar não, mas bora ajudar Isso aí, pega aí, petal Não vai rolar treta aqui Ou vai? Não, não vai rolar não O Lance jogou um flare ali Como ele já me viu, eu acredito que ele vai recuar Então bora pra cima aqui desse vox Dar um sustinho Pra ele não ficar muito ousado Eu quero tirar o 8 segundos de frente Eu vou tirar o 8 segundos de frente Eu vou tirar o 8 segundos de frente Vou usar a poção só para dar esse tiro. Nossa, acertei, mas não foi dando o suficiente para poder eliminar o Vox, cara. Que mole, se eu tivesse... Opa. Sai daqui, Taka. Pega, pega, moleque. Pega, vai pegar, vai pegar. Boa, meu garoto. Conseguimos ali eliminar o Taka de cara. Isso foi muito bom. Opa, acabei perdendo o Farmer ali. Não tem problema. Opa, chegou ali uma chão, cara. Já chegou metendo um espeto ali. Aqui para o adversário, tem uma dupla na Jungle ali. Que, meu Deus do céu, opa, passou direto, moleque. Foi exatamente por isso que minha escolha foi a Gwen. A Gwen é bacana aí. Eu posso me movimentar bem rápido aí até tirar o efeito negativo. Liberation, você pode me ganhar. Algo tem um dupleta no marzinho. Deixa eu te mostrar. Apenas a torre. Ok, cara. Apenas a torre. Ah! Apolo 69. Calma aí, calma aí que tá tranquilo. Vou pra base já já, cara. Vamos farmar só mais um pouco aqui. Isso aí, moleque. Círcula aí. Agora é tomar cuidado aí. Para que o Taka não venha e ele veio. Ih, ô Lince. Sai, demônio. Bora farmar rapidão. Eu sei o Taka, eu vou correr, eu vou correr. É que eu quero farmar, cara. Vou pegar isso aqui, é o último, eu prometo. Isso, agora eu vou pra base. Bora pra base logo ou o Taka vai chegar aqui e me esvagaçar, moleque. É um Taka ali que provavelmente vai ser CP. Não sei. Vamos dar uma guardada. Então não vou fazer defesa ainda. Vamos fazer só um dano aqui. E... Isso aí, cara. Vamos botar logo bota dois aqui. E pegar duas poçãozinhas. Não vou fazer defesa ainda. Vamos dar uma guardada aí. Que eu vou focar essa defesa, cara. Nesse Taka. Porque é o que tá me fazendo mais medo, velho. O Vox eu vou botar ele no bolso. Sem dúvida alguma. Deixa ele vir, pai. Opa! Já voltou pra base em uma, hein? Não, não! Carregue o pé. Ciclou. Opa! Ciclou. Cuidado, Vox. Cuidado, Vox. Cuidado, Vox. Ele conseguiu fugir, cara Beleza, beleza Vamos manter a calma aqui Bora tomar cuidado porque o Taka deve estar chegando Bora só farmar aqui na tranquilidade Ih, chegou o Taka, olha lá Já mandei um tiro ali na coluna dele Só para ele sentir como é a pressão aqui no Nordeste, moleque Nós dá logo um tiro que é para começar a conversa A gente não inicia a conversa não, já começa no tiro Cadê o Taka, moleque? Opa Estou focado aqui no farm por enquanto Olha ele aqui, rapá Errou Dá para pegar, hein, cara Boa, peguei Tá difícil, cara, tá difícil Ele vai errar ali, ele vai tentar atacar, vai errar e eu mato ele, sem dúvida Deixa vim, deixa vim Ah, não deu, cara Olha o Taka já aí Satanás Pegar, vou pegar, cara Peguei, porra E eu vou pegar o outro de novo também Ah, não deu Olha o Taka que está vindo por aqui Ah, não vai dar, não vai, não vou morrer Poxa, acabei morrendo por um minho ali Mas está de boa, cara Eu consegui ali abater o Taka também Nosso farm não está tão ruim até agora Deixa eu ver se eu farmei mais que o Vox Cara, está a mesma coisa Está a mesma coisa ali Vamos ver como é que está a build do Taka Ele vai vir agora com o CP Ok, bora lá Errei, cara Não Boa, conseguimos Errei a ultimate nele ali Mas tudo bem Cara A Gwen gasta muita energia Tá louco Ai, meu Deus Mata Isso, garoto Dá não Para pegar Vamos ficar aqui, cara Vamos ficar aqui Para pegar esse lenço Vamos pegar ele, cara Ai, não Vai dar ruim demais Não, Vox Caraca Não, não corre atrás de mim Ninguém corre atrás de mim Por favor Se correr o Vox Sai matando todo mundo ali Vou para a base Rapidão Porque deu muito ruim Agora Vamos embora lá, cara Não vai precisar ir para a base Vou pegar o outro aqui, então Enquanto O petal está lá na frente Eu vou jogar 8 segundos Em uma entrada Ah Aproveitar e pegar esses farms Aqui também Tentar ficar forte Um pouco mais rápido Já que eu perdi alguns farms Aí agora O Vox Está um pouquinho atrás Ele não está na frente Ainda no farm Mas Vamos ficar de olho, cara Não posso deixar esse Vox Crescer de forma alguma, cara Opa Cuidado agora É, estou com pouca vida Melhor não arriscar mais Estou indo, cara Estou indo para a base É o melhor se fazer Bora fazer aqui Esse BP E também Iniciar aqui a armadura Iniciar essa defesa aí Contra o Vox Porque agora Como já está em 10 minutos De jogo Esse Vox Vai começar a dar dor de cabeça Minha equipe está indo para cima Está indo bem, cara Olha a petal aí Quem falou mal da petal Eu nunca falei, cara Eu nunca falei Nunca duvidei, hein Que queira, cara Agora o negócio é pegar aquele Vox ali, cara Será que eu acerto assim nas cegas? Acertei, moleque Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, garoto Ih, moleque Isso aí, conseguimos Boa, agora Essa foi ótima, cara Foi ótima Vou adiantar aqui Essa, esses minhos Vamos tentar levar essa torre E garantir ainda mais Essa vontade, cara Vamos garantir esse jogo, porra Bora, farma rápido, Jeff Isso, meu filho Leva essa torre, cara Ih, chegou o pai Isso aí, deu pra levar a torre, cara Você vai precisar de você Boa Ótimo Meu farm também tá bom ali 11 minutos de jogo Farmei 113 Tá ótimo, cara Tá 10 Hum, vou só pegar esse farm aqui A petal Ela tá pegando muito farm lá na frente Então não tá tendo problema Em pegar aqui Além dela tá Matando muito, cara Olha o taca Ih, pegou no todo mundo aqui agora Vamos tomar cuidado Vou dar uma recuada Hum, fechar aqui Esse é a Edis E bora pra cima Ah, não vai iniciar nada, não Então tá de boa Só dá pra pegar aqui O segundo nível da armadura E já peguei, cara Ih, pegou ninguém Ah, moleque Dupla eliminação Cadê o outro agora? Ah Ótimo Vamos pegar agora aqui O sentinela de cristal deles, cara Não, não Não vai dar certo, não Vamos lá Que a petal Não tá aguentando com A cristal mine sozinha Isso aí Conseguiu sim Beleza Hum Cara, vamos fazer aqui Não sei nem o que eu vou fazer agora, cara Bora fazer aqui um dano crítico Eu sei que essa build aqui tá bem Tá bem clichê Já Um monte de herói faz essa mesma build Mas Eu acho que funciona bacana com ela Eu não sei bem qual é a melhor build Pra Gwen nessa atualização Porque é como eu falei, cara Faz uns dois meses que eu não jogo com ela Ok Vamos lá, cara O jogo tá bacana O jogo tá bacana Dá pra levar a torre, hein Eu tô gastando muita energia, cara Eu acho que eu vou comprar aquela terceira bota Eu não sei também se ela é a melhor escolha pra Gwen, cara Mas Pô, toda hora eu tô sem energia ali, cara Semana Bom, vamos pra base aí Eu vou trabalhar já nessa bota aí se der Não, não vai dar Ela é mil e trezentos ali Eu não tenho essa grana ainda Então bora juntar mais um dinheirinho aí E comprar essa bota Porque ela vai ajudar bastante, cara Vamos lá, vamos lá Vamos ver como é que tá o frag aqui da Petal A Petal também matou seis Morreu um Estamos ganhando o jogo de doze a dois A vantagem, sem dúvida alguma É toda da equipe azul É toda da nossa equipe Do nosso time Espera aí Vamos farmar aqui rapidão Opa, porque essa bota, cara? Chega, não deu medo agora Ah, já vi Pô, Vox ali embaixo Tô indo, tô indo, cara Ah, consegui matar pelo menos um, cara Matei o Taka aqui Isso aí, pegamos Pegamos a sentinela Vamos ver se tem minions aqui também Não tem E bora pra torre, cara O Ardan já tá por lá Boa, consegui mais uma eliminação, cara Bom, o jogo tá bacana Tá tranquilo aí Estamos conseguindo aí segurar Vou pegar esses aqui também Ah, deixa pra Petal Que ela já tá pegando aí Vou pegar os outros Deixa pra ela também Ela tá bem forte Bora pegar logo essa bota aqui, cara Ok E... Ah, Atlas não Só dá pra fechar o Atlas ali Eu não quero ele Eu quero a jaqueta de metal Agora os minions estão bem Recuado, estão lá atrás, velho Hum, já dá pra fechar a jaqueta, hein Ah, é 2.300 Achei que era 2.200 Lens já tá por aqui Vou pegar esses sparms Ah, ele ficou off, cara Deixei ele aí Ele ficou off ali Vamos dar uma guardada Até ele voltar Ah, cara Ah, cara Eu não queria levar a Kraken agora não Logo agora que o Arden caiu Mas não tem o que fazer Bora lá Tomara que ele volte, cara Ah, ele voltou Agora ele pode brigar Ele caiu ainda, cara Ele tá com lag Isso aí estraga o jogo Infelizmente Acontece erro de conexão É... Eu parei de bater Eu não queria matar ele Isso eu não faço apenas Porque tá gravando, cara Eu acho que Perde totalmente a graça do jogo Se você ganhar de uma forma injusta Claro que seu ranking vai subir Mas no fim das contas Você não mereceu aquela vitória ali Você não mereceu aqueles pontos ali no seu ranking Então é melhor Sei lá Segurar Até o adversário voltar Eu não tive escolha Se eu não ajudasse a levar a Kraken ali Toda forma minha equipe ia levar Então Não tem muito o que fazer Mas Acredito Que não foi isso que fez A equipe adversária perder Longe disso, cara Nosso time jogou bem Durante todo o jogo Estamos jogando Estamos mantendo aqui Uma boa pressão Opa A petal tá indo pra cima Isso aí Eles se renderam ali Foi melhor se fazer O time deles aí Não tinha mais O que fazer O Lance ficou com lag ali No meio do jogo Pro final E vai dar pra levar ainda mais uma torre, hein Então é isso, jovens Esse foi o jogo Essas aqui foram as builds Utilizadas nesse jogo Infelizmente aí no finalzinho O Taka teve um probleminha na conexão O Lance acabou ficando ali fora E acabou trolando no finalzinho Mas é como eu falei Eu acho que isso não prejudicou o jogo em si O jogo foi bem disputado no início Mas no meio do jogo Nossa equipe mostrou Uma maior vantagem aí A Petal Ela tem uma enorme vantagem Contra o Taka Ela é muito forte Contra o Taka E o jogador da minha equipe Aproveitou isso até O último instante Ele ficou em cima do Taka Ele pressionou na Django A adversária E tá aí Foi uma vitória Foi um bom jogo Espero que vocês tenham gostado Dessa partida Então é isso Curtiu o vídeo? Então desce aqui embaixo Estoura o botão do like Do joinha Se for novo no canal Se inscreva aqui embaixo E ativa as notificações No sininho É isso Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau 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 Tchau